Vou ao vivo agora com o Albert Silva, que tem informações pra gente do setor policial, só que desta vez, né Albert, ao invés da gente falar de prisão, de tráfico, de coisas ruins, a gente fala de coisa boa na segurança pública, né? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, os policiais militares que compõem aqui o 2º Batalhão de Polícia Militar receberam um agradecimento da direção da Escola Estadual Dom aqui no Correia, Ana Cristina. E o legal e o tão interessante com essa notícia é que esse ofício de agradecimento foi enviado pela diretora, a Sandra Caniço Maia e o diretor Waldir Pereira do Nascimento, onde agradecem, Ana, o atendimento prestado à comunidade escolar, destacando aí em especial o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos policiais, o sargento Guilherme e também o soldado Lucas, né, por desempenharem um papel importante no acompanhamento aí dos trabalhos, né, dos estudantes dentro e fora da unidade escolar, sempre com orientações e ações preventivas, né? Então a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, com esse agradecimento da escola, porque se tratando, né, desses dois policiais que fazem lá a segurança, que fazem todas as orientações, né, todas as prevenções, os alunos, né, e também os funcionários devem gostar muito desses dois policiais, um trabalho bem feito, um trabalho de orientação, um trabalho assim, né, que é difícil hoje você falar com um jovem e aí quando a gente se trata de uma situação como essa, a gente fica muito feliz porque esses dois policiais devem ser bem diferenciados, devem conversar, devem orientar, devem ser bem calmos, né, e isso é muito importante pra gente e merece todo esse reconhecimento, os dois aí, o PM Guilherme, né, o Sargento Guilherme e também o Soldado Lucas, que são aqui de Trasvagoas, parabéns aos dois e parabéns também à escola pelo reconhecimento, Ana Cristina.